Bora Cicero? Bora Cicero? Bora Cicero? Bora Cicero? Eu acabei de ver Descidinho Descidinho agora 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 Beleza Vou parar na árvore Vou parar na árvore Descidinho agora 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 Se não pegar embalo não vai subir Andar com isso aqui pra cima velho, muito enrosa em tudo mano, você descer eu fiquei lá Caraca, aí consegui achar a árvore e conseguir soltar a moto pra tirar isso enroscar E aí